Tudo bom, pessoal? Esqueci meu microfone em casa, espero que dê para ouvir bem aqui. Quero falar com vocês sobre uma história, estou indo almoçar agora e aconteceu hoje, agora há pouco aqui, eu quero conversar com vocês sobre essa questão de um cliente nosso, ele fez um processo de EB2, esse processo de EB2 foi aprovado, foi marcada uma entrevista para ele, três meses depois da aprovação foi feita a entrevista, essa entrevista foi ontem e na entrevista foi aberto para ele um monte de pergunta ali, uma documentação com um monte de pergunta sobre um trabalho que ele executou quando ele estava como status de turismo na verdade, depois ele pediu uma mudança de status para estudante, não fomos nós que fizemos, quando ele veio para a gente isso aí já tinha rolado, já tinha acontecido, mas ele tinha status, a esposa estava estudando e tudo mais, mas o que aconteceu? Perguntaram para ele sobre esse trabalho, perguntaram para ele sobre os tax returns que ele tinha declarado, com o IT number que ele tinha, fizeram diversas perguntas, pegaram alguns posts de redes sociais da esposa, oferecendo ali para vender bolo e esse tipo de coisa, postando em redes sociais e tudo mais. aí quando ele saiu dali e eu pedi autorização para ele para gravar esse vídeo aqui como alerta para vocês, ele falou, olha, eu tirei o IT e comecei a fazer declaração porque nesse vídeo aqui do fulano, e ele me mandou o vídeo da pessoa, ele está falando que é para fazer isso, aí eu fui trabalhar porque nesse outro vídeo aqui desse outro fulano, ele está dizendo que não tem problema nenhum fazer isso, e nesse outro vídeo ele me mandou 5 vídeos de 5 pessoas diferentes, realmente aconselhando ele para fazer aquilo, eu vou conversar agora com os meus sócios e vamos ver o que eles decidem aí com relação a isso, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui e esse vídeo é sobre essa questão, é muito curioso como as pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir, e aí eles pegam aquela informação de um youtuber e tomam aquela informação daquele youtuber que nunca sentou a bunda numa escola de direito, nunca sentou o traseiro numa faculdade, nunca estudou nada, mas ele ouviu dizer que o Zé falou para o Mané, que falou para a Maria, que falou que chegou na orelha dele, e todo mundo é expert, né, abre, eu já falei isso aqui para vocês, é muito engraçado, e eu tenho muita dificuldade de gravar vídeo, quem me conhece sabe disso, as pessoas acham que eu sou super extrovertido, que eu adoro abrir câmera e falar, e é exatamente o contrário, eu sou muito fechado, eu sou muito tímido, eu sou muito introspectivo, eu fico muito na minha, é muito difícil você me ver em balada, você não vai me ver em balada, não é muito difícil, é impossível, você não vai me ver nesses lugares, você não vai me ver em lugar aglomerado, você não vai me ver em círculo de pessoas, você não vai me ver fazendo isso, isso porque eu sou muito reservado, tá, então gravar um vídeo para mim, ele tem que ter um propósito e uma justificativa, certo, se não, eu prefiro não fazer, semana passada inteira pelo menos, eu acho que eu gravei um vídeo, vocês podem ver que eles estão até inclusive postando cortes de vídeos antigos que trazem informações que ainda são válidas e são interessantes para as pessoas que se inscreveram agora no canal, mas é porque eu não, tem horas que não estou legal para gravar e eu prefiro não gravar, ou porque eu estou de saco cheio de alguma situação e se eu gravar um vídeo que eu vou acabar falando demais aqui e eu não quero isso, ou porque eu não tenho um assunto relevante, ou porque eu não estou com paciência, então enfim, e me incomoda muito ver essa situação das pessoas que, poxa, se o cara quer ser youtuber, vai ser youtuber, vai mostrar o mic, vai mostrar como compra carro, vai mostrar como é o supermercado, vai mostrar como é o trânsito, vai mostrar como emplacar um carro, vai mostrar como fazer um seguro, vai mostrar a decoração do bairro dele, vai mostrar como corta grama, vai mostrar o raio que o parta, mas não dê esse tipo de informação idiota para as pessoas, porque elas vão acabar fazendo besteira, e elas não falam, geralmente quando a pessoa faz besteira, elas não contam para os advogados que elas estão fazendo besteira, e na hora que acontece um problema, aí elas chegam e falam, nossa, mas não foi culpa minha, foi culpa dele, para a imigração, ele não quer saber de quem foi a culpa, eles não estão procurando um culpado, eles vão empurrar em você a consequência, ponto, este é o problema, essa é a responsabilidade que essas pessoas trazem em si, e aí eu falei para ele, agora você liga para esses youtubers, que você nem conhece, mas que você viu o vídeo deles, e pergunta para eles como é que você resolve essa situação agora, você está com o green card aprovado, ou um green card, perdão, um EB2 aprovado, você está com uma entrevista de ajuste de status já realizada, e que foi negada, porque você violou o seu status aqui dentro dos Estados Unidos, as condições do seu status dentro dos Estados Unidos, e a gente nem sabia, porque se soubesse eu teria falado, não faça, não faça essas besteiras, então gente, às vezes eu vejo o brasileiro nisso, e eu vou falar só do brasileiro, mas isso acontece com todo mundo, a pessoa gosta de ouvir o que ela quer, o que é mais confortável para a orelha dela, e aí ela faz o que dá na cabeça dela, e depois ela precisa achar um culpado para a consequência da besteira que ela mesma fez, eu vejo muita gente se espelhando em youtubers, na minha época a gente se espelhava no pai, na mãe, no professor, hoje não tem mais professor, o seu professor é o youtuber, esse é o grande problema, antigamente para você ensinar alguma coisa, você tinha que fazer a sua graduação, e tinha que fazer no mínimo um mestrado, uma pós, para alguma universidade te contratar, hoje não, é só abrir um canal de youtube, e começar a falar a besteira que você quiser, que as pessoas vão ter você, como expert naquele assunto, eu vejo pessoas que chegaram a seis meses nos Estados Unidos, que não sabem nada, eu com cinco anos de Estados Unidos, eu sabia muito pouco, hoje eu vejo vídeos meus de dez anos atrás, eu falo, nossa, nossa senhora, como eu era inexperiente, eu dava a informação que eu tinha, não era a informação da experiência, e às vezes você ter a técnica, não quer dizer que você tenha a prática, e muitas vezes a prática é o ajuste fino, é aquilo que você vê no dia a dia, aquilo que você sente, aquilo que você instintivamente sente, você tem a técnica, você tem a teoria, mas o seu instinto, ele fala, olha, essa teoria, ela é válida até aqui, daqui pra frente, não é bem assim, que a coisa vai acontecer, e eu vejo todos os dias, as pessoas, fazendo as besteiras, fazendo as asneiras, porque abrem um canal de youtube, eu não estou falando só de brasileiro não, tá, abre um canal de youtube qualquer, e, ah, gostei desse vídeo, ele falou que eu queria ouvir, ah, então, bora pra cima, vamos fazer, mas cara, você não pode fazer isso, ele disse que eu posso, então eu posso, mas quem é esse animal? ah, ele é o Zé, não interessa quem ele é, ele é o Zé, mas se ele falou no youtube, é porque é verdade, gente, tá cheio de asneira, então, tomem cuidado, porque depois, quando sobrar, algum tipo de resquício, algum tipo de problema, a conta vai vir pra você, não vai pra ele, e se você for falar alguma coisa pra ele, ele vai falar, não enche o meu saco, eu postei o vídeo lá, eu tô baseado na história da Maria, você não é a Maria, a Maria deu certo pra sua, pra você não deu, e, a consequência é só sua, tá bom? Pensem nisso, reflitam sobre isso, porque isso pode, sim, dar problema, converse com o seu advogado, eu falo sempre isso, e eu não falo pras pessoas, não, conversem comigo, não, eu não sou antiético, eu não sou, é, muito menos prepotente, de achar que eu sou o único na galáxia, e que eu tenho todas as informações do universo, não, não acho e não sou, mas, conversa com o advogado que você confia, tá? Confiou naquela pessoa? Conversa com ele, ele vai saber te orientar direitinho, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. e aí, e aí, Obrigado.